Olá, acessem a nossa programação clicando radioetvnq.com.br. Hoje estamos com o nosso Daruma-san, que sempre nos protege. Obrigado, Daruma-san. Meus amigos, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e uma das mais ricas do mundo. Mas ao lado desta riqueza, desta potência, existe um outro lado do submundo. 32 mil pessoas moram nas ruas da cidade em situação de miséria, de abandono, de mendicância. Uma vergonha com a qual nós convivemos diariamente em todos os cantos da cidade. O pior é que, diariamente, mais de 600 pessoas engrossam as fileiras desse contingente de abandonados. E a nossa bruxinha Majô tenta também ajudar, ela é do bem, diz que esta chaga está presente em todas as sociedades, mesmo as mais ricas. No Japão, por exemplo, 3% da população são chamados de Burakumin. Eles sofrem todos os tipos de preconceitos e são confinados, praticamente, em áreas pobres, periféricas, das grandes metrópoles. Por isso que o nosso bom São também reza por essa gente e diz que, em São Paulo, a situação dos sem teto é dramática e sem solução a curto prazo. Os gestores públicos são incapazes de, pelo menos, minimizar essa questão. Assim, os paulistanos são obrigados a conviver com esta vergonha diariamente. Isto precisa mudar, né? E a nossa tartaruguinha Camê diz que, felizmente, ela nunca fica sem teto, não, né? Mas é solidária às pessoas que vivem sem teto. Bom dia, meus amigos, e até a próxima! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!